Ah, rapaz, agora é o que eu entendi, mano. É sobre a questão lá do Rio Grande do Sul, né? Caraca, o negócio lá tá tenso, bicho. Vamos lá. Boys, de quanto conseguir entregar, eu sei que não existe super-heróis, mas eu ainda quero acreditar. Quando nós tivermos boys, a fé que vai poder te mover, quando não conseguir enxergar, que tudo que precisa saber é que a esperança chegará. Mas por que assim? Quantos não deixaram de sonhar? Caraca, você e a mim, se nos unimos nós podemos mudar. E é mais que isso, é um ato de salvar. Eu sofro junto, é bem maior que eu. Um simples ato que condiz com amar. Visualizar a dele é aquele que sofreu. Nossos olhos não podem se fechar. Sua atuação é o bem que venceu. Mesmo sem motivos pra continuar. Cuidar do próximo é tão digno de Deus. Famílias desabrigadas. A chuva que molha a terra é a mesma que arrasta as casas. Divasta o vento sopra e força tempestada. As águas estão no nível dos preços da minha cidade. Lembra dos dias de Noé? Alguém pregou e o povo não deu ouvido. Ignoramos a passagem que dizia. Buscai a Deus enquanto podes achar o seu espírito. Angústia, dor, tristeza, aflição. O Rio Grande do Sul no meio da destruição. Parece até um filme e eu vi com meus próprios olhos. O vale do Taquari em grande devastação. E o RS tá pedindo socorro. Do asfalto até o topo do morro. Quantas vidas precisamos mais perder? Deus, esse aqui é o que é o mundo bom. Eu só queria que a gente se ajudasse. Tripulação do Sul eu não posso fazer muito, mas envio a minha força pra vocês. Se a misericórdia de Deus e a força pelos seus. Seja seu consolo e que o mal não te toque outra vez. Eu penso sobre em não reclamar. Que a maioria de nós tá no conforto de casa. Convoco ela o inquebrável pra ir ajudar. Somos todos uns se unidos pela alma. Deus, pessoas no teto de casa. E desabrigadas me perguntam quando esse mal acabar. Se a gente se ganha de propósito vai ser maior. Todos juntos pra vencer o mundo e contra o pior. Ela envia sua alma, faça sua parte. Envie energia, sinta de verdade. Tenha sua espada, forte no combate. Use o que tiver, nós usamos nossa alma. Se somos luz no mundo, como reagir a tudo? Se não me pôr no escuro, a tudo me fazer de surdo. Com tanto barulho, tanto medo e absurdo. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Se não me ama, mano, como eu te vejo? Se não te chamo, mano, como recebo? Se eu abraço esse choro que não percebo. Se o seu trono e os pés que lá forra. Como me manter ou omisso a tudo que o vento levou? Amor e sofrimento que é destruição. Deixou-se eu me manter ou omisso? Então me digas quem eu sou. Por quanto tempo eu achei que eu não ia conseguir a salvação? Eu encontrei quando a fé eu descobri. Achei que eu não era capaz, mas nem de amar. Eu sei que esse mundo às vezes consegue vir nos machucar. Mas olho pra frente e vejo que tudo ainda vai melhorar. Se a gente se unir, eu sei que esse mundo ainda pode mudar. É só tentar ser melhor. Amar o próximo e assim. Fazer sua parte no mundo pra que essa dor um dia dê um fim. Esperança é a palavra que me guia. Me faz acreditar que tudo vai mudar um dia. Fé em cada passo na jornada dessa vida. Deus está contigo, segue a luz que te ilumina. E vai, vai, sem olhar pra trás. Tudo que passou já não volta mais. Uma nova história, hoje aqui se faz. Na guerra dessa vida eu luto pela paz. Paz, nunca é tarde demais. Bata no seu peito e diga, eu sou capaz. De vencer cada batalha desse mundo sagaz. O impossível não existe, não se renda jamais. Jamais. Vê se não esquece. Tudo posso, quem me fortalece. Com a chama no espírito a alma engrandece. Há dois mil anos aprendi com o nosso mestre. Um movimento, um elo inquebrável, nos une como um só, um só, uma dor imensurável. Jânio já faz esse sonho de divulgar a vaquinha que criamos para arrecadar doações. Todas as doações serão destinadas à ONG, Associação, Associação dos Angolanos, que está diretamente ajudando as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Todos os lucros desse vício serão convertidos em voação destinada para as pessoas afetadas pelas enchentes. É, cara. Eu estou lembrando de ontem que no grupo que eu tenho aqui do WhatsApp, deixa eu tirar aqui. Eu tenho um grupo no WhatsApp, como vocês sabem, alguns aqui fazem parte desse grupo. E é o grupo da Live, tem grupo da família mexendo na área, dos membros também e tal. E alguém, eu não lembro quem mandou ontem, um vídeo. Basicamente, resumindo o que aconteceu no vídeo, o cara parece que ele... Eu acho que tinha uma criança que pediu para pegar uma boneca que estava boiando na água. E quando o cara foi pegar, não era uma boneca. Era um recém-nascido morto, boiando na água. E tipo, eu não vi a cena, mas só de falar, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu no lugar desse cara, se eu fosse esse cara que pegou o recém-nascido desse jeito, eu ia ter pesadelo todo dia. Porque, mano, é surreal. Só que mais surreal ainda do que isso é saber que o governo de lá está fazendo vaquinha, pedindo ajuda como vaquinha para poder fazer o que eles já deveriam fazer com os impostos que são pagos pelo povo. É, assim, é revoltante demais, sinceramente. É muito, muito, mas muito revoltante isso. Saber que temos governantes, temos pessoas no poder, que têm recursos para isso não acontecer. E mesmo que acontecesse, porque por mais que o país seja desenvolvido, calamidades da natureza não têm como escapar, tá ligado? Mas acredito eu que seria uma coisa um pouco mais amenizada. Não teria tantas perdas como teve nessa situação, na minha opinião. Posso estar errado? Estou falando baseado, por exemplo, em catástrofes que eu já vi, por exemplo, no Japão. Eu já cheguei até a dar esse exemplo também. Acho que era uma cidade, se eu não me engano, que eu vi um tempo atrás lá, que em uma semana os caras reconstruíram a cidade. Vem fazer isso aqui no Brasil, tá ligado? Se acontece a mesma coisa que aconteceu lá no Japão, porque lá tem terremoto, tem muito mais coisas do que aqui. Essas calamidades. Os caras em uma semana conseguiram reconstruir. Aqui no Brasil, se tem uma rua com um buraco, esse buraco ele fica há dois anos, e só vão pensar em tampar essa merda desse buraco quando chegar perto das eleições. Pra dizer que o cara que tá se elogiando tá fazendo alguma coisa. Então, assim, parece que os políticos que a gente tem aqui, no Brasil, eu tô dizendo não só no Rio Grande do Sul, no país todo, é só pra politicagem, é só pra encher bolso, o próprio bolso, no caso. Mas na hora que chega nessa hora, nessa parte aí, ah, a gente não tem dinheiro. Mas quando vem uma misera fazer um show de puxaria em cima do palco, eu não preciso nem falar o nome, porque é recente isso daí, faz uma merda de uma ponte pra essa mesma pessoa, de 60 milhões, só pra atravessar de um lado pra outro, pra chegar na praia, pra fazer uma merda de um show, aí tem dinheiro. Mas agora, quando é pra esse caso, não, vamos fazer uma vaquinha, vamos pedir uma vaquinha pro povo. Sabe? Então, assim, tá muito surreal. Assim, eu tô falando do Brasil, porque a gente tá no Brasil, óbvio, eu não sei como é que tá a situação nos outros países, mas olhando pro nosso país, a gente vê que isso daí é surreal. Não era pra acontecer isso. Os caras já têm recurso, já têm os nossos impostos, tá ligado? A gente paga absurdos muitas das vezes de imposto. Se a gente ganhar um pouquinho mais de dois salários mínimos, acho que agora o salário mínimo, se bobear, estão querendo que a gente pague o carnê-leão daqui a pouco. Se é que já não tá fazendo isso, tá ligado? Eu acho que não, mas se você ganhar um pouquinho mais do que isso, pronto, você tem que pagar, pegar aquele carnê-leão lá do... Enfim, né? Pra pagar, porque isso não dá ruim pra você. Tá ligado? Mas aí chega nessa hora, ah, a gente não tem, vamos pedir pro povo, vamos arrecadar com o povo. Sabe? Então, assim, cara, é muito surreal, mano. É como o Caio tá falando aqui no chat aqui, ó. Trilhões de impostos. Exatamente. Eles não são só burros, são ladrões mesmo. Pois é. Lá o André falando aqui. Então, cara, aí a gente vê, é igual a questão de Brumadinho, eu não lembro agora quem falou, não sei se foi a minha esposa, acho que a gente tava conversando sobre isso. Não, minha mãe, na verdade, a gente tava conversando sobre isso, sobre Brumadinho, que também aconteceu, acho que foi há dois anos, né? Tipo, como é que tá a situação lá? Já foi resolvido? E quanto tempo que demorou pra ser resolvido? Se é que foi? Eu tô tentando segurar aqui pra não xingar, mas, mano, é difícil, cara. Eu fico bolado, vou usar essa palavra mesmo, fico bolado, sabendo que tem pessoas, no caso, pessoas que eu digo, no poder político, que tem poder, no caso, pra isso não acontecer, e se acontecer, se não precisar pedir recurso pro povo, e eles querem fazer vaquinha pedindo dinheiro pra gente, sendo que eles já pegam a merda do nosso dinheiro, através de imposto. Ou, ah, a gente não tem dinheiro pra salvar o povo que tá precisando mandar recurso. Não, mas a gente tem dinheiro pra uma desgraça vir fazer um show de puxaria em cima do palco. Vamos dar 60 milhões pra ela pra ver se ajuda. Ah, mas é pra se der o Brasil. Não vai, cara. Não vai. Desculpa, não vai. Então, cara, vou te contar, mano, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Eu já tava com esse pensamento de fazer isso. Só pra vocês verem aqui. Não sei se vai... R$25,00. Vou fazer agora aqui, tá? E tá aí, doado. Tá? R$25,00 a gente mandou aí. Não só eu, vocês me ajudaram a fazer isso. Tá? Porque eu mesmo não tinha nem mais grana aqui. Eu só tenho agora o que vocês mandaram. Entendeu? Então, eu peguei parte do que vocês mandaram e mandei aqui pra vaquinha. E aí Amém.